Eu simplesmente fui pesquisar como que ia estar a previsão do tempo pra semana que vem E tava escrito Ciclone Bomba Eu já ouvi falar de Homem Bomba, Carro Bomba, Bicicleta Bomba, mas... Ciclone Bomba é a primeira vez. Será que ele tomou esteroides? Eu já ouvi falar de Furacão. Furacão nível 1, 2, 3, 4 e Furacão 2000, que é o que tem no Brasil Ou será que o Ciclone Bomba vai jogar uma bomba? Será que o Ciclone Bomba, ele bomba nas redes? Por que o Ciclone Bomba bomba? O Ciclone é tipo um Furacão que não é um Furacão? Quem que tá dando bombas para Ciclones? Ou o Ciclone, ele é irmão do Ciclope? Será que o Ciclone tem um clone? Porque se você tem um bicicleta, você tem o Cicleta. Será que o Ciclone é um clone do... O Ciclone é o clone do que mesmo? Será que o Ciclone é um clone de um ciclo? O problema é o ciclo ou é o clone? Ou é a bomba? Quem que armou uma bomba num Ciclone? E são dois, na verdade? Será que quantos Ciclones existem? Parece que ele vai jogar uma bomba. Será que é um Ciclone explosivo? A previsão do tempo, ela era mais suave, ela era mais sutil. Ah, chuva na quinta-feira. Tudo bem que não chovia na quinta-feira, dava um solzão. Mas pelo menos você não tinha um risco de uma bomba. Antes o povo falava que existia inverno, verão, outono e primavera. Eu já acho que a previsão do tempo tá toda errada. Existem só duas estações do ano. Calor e inferno. A diferença dessas duas estações aí, é que o inferno, ele pode ser tanto com frio, ou com alagamento. É sempre isso. Ou as duas coisas juntas. Será que os alagamentos, eles alagam menos? Será que se eu jogar Coca-Cola num alagamento, faz espuma? Se a previsão do tempo disser que vai chover muito, você desconfia. Fique pronto, preparado aí com o guarda-sol. Porque o guarda-sol, você já reparou? O guarda-sol, ele não guarda só sol. Ele também guarda chuva. É uma coisa que pouca gente fala, viu? Já reparou que o guarda-chuva, ele também guarda sol? Se o guarda-sol tá no sol, ele guarda sol. Se o guarda-sol tá na chuva, ele guarda chuva. Eu acho que é um objeto trans, né? Que troca a hora que ele quer. No frio, existe aquele típico caso do garoto de muletom. Ou que é o zika de muletom, né? É tipo um cara que usa uma blusa de muletom em capuz e bermuda. Pra mim não faz sentido a pessoa usar muletom e bermuda. Poxa, se o cara tá com frio, bote uma calça também, não é mesmo? Pessoas que usam roupas de frio no calor estão perdoadas. Tudo bem usar roupa de frio no calor. Desde que não misture as peças, pelo menos. Desconfio de todas as pessoas que estão usando muletom e de bermuda. Eu acho que deve ser algum tipo de coisa... Eu acho que tem a ver com... Eu acho que tem a... Não sei, deve ter a ver com droga. Só pode ter a ver com droga. Ah, não, mas ele só tá com frio na parte de cima? Ah, não, não existe isso aí, não. Ele deve estar escondendo alguma coisa. Ele tá usando uma blusa de bolso com bolso. Certeza. Dá uma revistada nele. Eu também desconfio de todo homem que usa aquela puxetinha lá. Ah, certeza que ele tá carregando drogas. Certeza. Se ele não estiver carregando drogas, ele tá carregando uma escuta. É. Eu desconfio. E aí Obrigado.